Oi gente, eu sou a Fonet, trouxe mais um react pra vocês. Hoje nós iremos reagir a um som lá do canal do AniRap, do personagem Hakari Kenji, não sei se é assim que se pronuncia, do anime Jujutsu Kaisen, e tem o título por Feiticeiro Imortal. Tô muito ansiosa pra ver esse som, porque eu não conheço o personagem, também não assisti Jujutsu Kaisen. Então assim, eu vou ficar um pouco perdida no início, mas eu espero que ele vai relatar a história do personagem, então a gente vai entender no final. E aí eu comento junto com vocês. Deixa o like, não se esquece de comentar aqui abaixo, outra sugestão para os próximos vídeos, e se inscreve também no canal. Agora vamos para o react em 3, 2, 1. Já começou como? Deve ser um guilão. Eu amo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Tá até pronto? Mais boa vamos Seu desenho é morganê Que nerd disse eu tô fora Se eu lutar, se eu disser Seus desenhos são a bosta Anda com o problema, tá perdendo desse jeito Olhando daqui parece até que perda o peso E cara só relaxa meu braço Regenerou a recompensa Já começou Fazer os domínios fativados Se foi feito, feito, feito Se eu errar não pega nada Remate game, game, game Durante quatro minutos Minas já totam Até o último segundo O boy tá imortal Ele deve ser muito bom Se eu durar quatro minutos Então, mortal volta a ser Mais três segundos Outra pessoa cantando ainda Só pode ser brincadeira A cara e seu sortudo Eu não sou Kovacs Vamos matar o rei Eu vou fazer isso Enquanto hoje é nele A velocidade e força e combate Me trouxe o limite Mas a cara espera Porque seu tempo acabou Perdeu quando mergulhou Até que lutou muito bem Mas o combate terminou Alguém morreu? Não tenho cinco segundos Correr porra nenhum Eu vou exigir de mim Eu perdi meu braço esquerdo Eu fiquei bastante perdida durante a música Porque como eu falei pra vocês Eu não conheço o personagem Mas pelo que eu entendi Se trata de um apostador Que cria um clube de luta E aí o objetivo dele É ganhar pontos E aí ele precisa matar E daí começa a lutar Contra outro personagem Fiquei bastante curiosa Pra saber mais Sobre a história do personagem Então eu vou aguardar mais detalhes Pra saber mais sobre ele E sobre o som O Anyrap tem uma marca registrada Que é cantar com mais garra Ele interpreta muito bem o personagem Demonstrando o sentimento Que ele tá passando no momento Gostei da participação do Crono Interpretando outro personagem Gostei da edição de mangá Gostei da produção toda em si A letra ficou muito boa também Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece do like Comenta aqui embaixo Outras músicas pra mim reagir também E se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau